Boa noite, galera! Beleza! Como vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, irmão. Daquele jeito, né? No pique das universitárias. Vixe, Maria, tá vindo nas universitárias. Boa noite, né? Que já tá no finalzinho de tarde, tá ligado? Seis horas, então vai anoitecer até eu chegar lá, porque é bem longe. Mano, tinha muita gente perguntando se não ia ter mais fluxo das universitárias. Mas, galera, não é sempre que tem. Inclusive, o de hoje também não é nem aquele oficialzão, aquele que você está acostumado, tá ligado? Aquele que é super foda, que dá muita gente, muita gente. Mas é loucura do mesmo jeito. O bagulho tá louco, mano. Vamos ver se não encontra umas minas lá, já joga na garupa, sem capacete mesmo, foda-se. Os interesseiros também perseguiram, rapaziada. Falei que ia parar de fazer vídeo de interesseiros, mas não sei não, não tá dando certo não, mano. Antes de sair com a mina, fui testar pra sair de tudo aí com ela. A mina xingou tudo a moto, deu mó treta. Eu acho que eu vou postar isso aí. Ah, vou fazer o quê? Você tá perseguindo, né, louco? Então, lembrando, se você é novo, não esquece de se inscrever no canal, que você vai me ajudar muito. Vamos chegar a 3 milhões de inscritos, me ajuda, se inscreve rapidinho. E deixa o like no vídeo. O que vamos? Pro fluxo das universitárias, irmão. Essa eu quero ver. Não sei se vai estar estralando muito, se vai estar estralando um pouco. Sei que hoje tem firme lá, louco. E vamos só ver. Só quero ver. Aceleração, lambreta 6. Fé no pai. Aqui do beco, nós sai. O cara trava, né? Trava, trava, trava meia esticada. Uma mulher, né, mano? Ô, menino. Vamos acelerar dando os ouvidos. Já vai ter que ir no médico pra ver os ouvidos, como que ficou depois desse acelerar. Meu Deus. Mano, motoca. Tá berrando incansavelmente, tá ligado? Então que vamos. Adoro esse caminho aqui. Muitos caminhos. Muitos vídeos já nesse caminho, né, rapaziada? Mano, lembrando que o meu Instagram é Mike Moraes. Se você não segue, segue lá que você vai me ajudar muito que eu posto muita coisa por fora do canal lá. Beleza? Oh, my God. Vai voar essa porra. Não vou passar aqui não, porque às vezes pode vir um motoboy chincado no meio do corredor, né, mano? Olha o tiozão. O tiozão joga até na catraboa. Vem que tá vindo louco. Tijotão, louco. Vamos pro fluxo das universitárias. Ai, que saudade que eu tava. E aí, motoca, tá de que jeito? Tá invocadíssimo, maluco. Uma Porschezera. Não vem. Ai, tchum. Vai acelerar, né, mano? Senão eu ainda cheio. Vai explodir tudo, louco. Tamo passando. Eita, porra! Caramba, mano. Você dá soltão de fumaça pra caramba, louco. Salva um, mata o outro com a fumaça. Pesado, hein, rapaziada? Nossa amiga câmera tá gravando nosso rolê pra nós. Só vamos. Que vamos. Chegando, hein, rapaziada? Tamo chegando. Buracão. Tamo chegando. Pegar aquela retinha ali, ó. O bagulho fica louco. Fluxo dos universitários, meu querido. Oh my God! Tá porra! Cadê isso que eu faço? Chegada dos fluxos dos universitários daquele jeito, né, rapaziada? Tem uma circulação aqui, que bagulho é louco. Se faz o rampo. Esse amigo aí, o caminhão desviou do carro ali, fazendo cagada. Meu Deus! Só vai, tio. Que porra! Acho que eu tenho que entrar em alguma aqui, louco. É nessa. Se não, não é pior de entrada. Tudo bagulho ali. Acho que era lá mais pra frente, né, mas agora já foi. Aqui tem um quebrar molinha. Mas já rampa ele sem querer pra igual em São Paulo. Aqui tem um quebra-mola desse a cento e poucos por hora, vixi, mania. Pra quem rampou uma valeta de água também, né, mano? Aqui tem um quebra-mola. O maluco sai correndo no meio da rua, tio. Com um saco nas costas, mano. Os caras aqui é doido também, né, louco? Nossa senhora! Vamos chegando! É clima de universitária já aqui. Já chega embolando tudo no escape. Como será que vai estar, hein, rapaziada? Eu tô surpreso. Tô curioso. Surpresa eu não tô, porque eu não sei como que tá. Eu falei errado. Curioso, né? Curioso. Ó, viaduto. O viaduto eu sempre dou um corte aqui, mas tem um pessoalzinho ali, né, mano? É, hoje não. Tá no fluxo mesmo. Se foda. Pesadamente. Só quero ver. Se tá tendo mesmo. Rapaziada da Ruel aqui é animada, tá ligado? Vira e mexe tem uns fluxos. O mal do vestibular mesmo é só final do ano. Aquele que lota de gente mesmo, que não dá nem pra andar na rua, é só final do ano, tá ligado? Aquilo lá é só final do ano. Mano, agora no meio do ano é mais light, tá ligado? É mais de boa. Mas assim, eu acho que tem alguma coisa, né, mano? Não é possível. Nossa, a camerazinha tá em gravação, graças a Deus. Que ultimamente ela andou cortando uns vídeos sem pé, sem cabeça, tá ligado? É foda, mano. Eu gravar o vídeo estrolando a mina aí, mano. Essa terceira. Na Tuday o áudio ficou ruim. Na XJ o áudio ficou bom. Tá ligado? O preconceito começa quando acontece isso, né, tio? Quando o áudio da Tuday fica ruim e da XJ fica bom, velho. É o preconceito do bagulho. Vamos só ver, né? Estamos observando. Vamos só ver aqui o rolê. Tá começando, tio. E aí, meu querido, beleza? Tranquilão? Beleza, tio? Se não me cortar aqui no fluxo das restartures, não é o fluxo das restartures, né, tio? Meu Deus do céu. Qual bumbum mais bate? Qual bumbum mais pula? Tá louco aqui. Vamos voltar, rapaziada? Vamos voltar porque... Que a rua vai acabar. Tem até um carrinho de churras ali no bagulho louco. Vamos voltar. Os caras vão mandar cortar. Giro, nós vai cortar. E nós não tem nem aí. Se nós não cortar um giro, nós não é nóis. É nóis. E aí? Você que é o irmão? E aí, eu? Cadê o Renato? O Renato, acho que ele tá na casa dele. Renato, ele é mais suave, mais família, tá ligado? Ele tá mais soltando. Oi? Eles colocaram o original, né? É nóis. Meu pai comprou as 800, é bom ou não? Vamos dar um rolê. É, ótima. Tamo junto. Já eu paro aqui, ó. Vou passar aqui. É, tipo, você é no Instagram e a gente vai dar um rolê. Demorou, mano. Vai meter o sol cano. Tamo junto. Sol cano. Sol cano é uma coisa louca, né, rapaziada? E eu acho que tá começando, tá ligado? Tá começando, rapaziada. Tá meio cedo. Mas eu vim mais cedo por quê? Porque de noite fica muito escuro, mano. E vocês não vêem nada quase, tá ligado? Dependendo de como fica a manhã-noite, eu filmo de novo. Vamos ver. E aí, meu querido? Tranquilo? Se inscreve no meu canal, quer dizer... Deixa o like. É nóis. Isso aí, louco daqui, né, rapaziada? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. Não esquece de deixar o likeão no vídeo. Compartilhar com seus amigos. E quem sabe, em breve... Continuação aí. Demorou? É nóis! E aí, meu querido?